Oi e aí pra você do outro lado, eu sou a Thay e você conhece aquela skin do Buzz Diretor? Certeza? Hoje eu vou te contar toda a história por trás dessa skin e bora analisar, ou melhor, contar! Bom gente, antes de começar, vocês estão vendo que esse aqui é um novo quadro do canal que eu preparei pra vocês com muito carinho, é um projeto desde o ano passado, né? Vocês viram que eu tava trabalhando, pensando bem, e hoje eu vou explicar tudinho como funciona pra gente ficar na mesma página, né? Já que a gente tá aqui diretora, né? Pegando a referência, né? Mas eu já vou pedindo pra você, né? Antes de mais nada, deixar o seu like, comentar aqui embaixo e também se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com um amigo que ajuda muito. Sem falar, né, gente, que eu quero ver aqui no seu comentário se você conseguiu liberar essa skin, né? Você jogou todas as partidas da liga aí, o que você achou dela? Quero ver opiniões, comentem aí! E vamos lá, como vai funcionar esse novo quadro do canal, gente? O nome dele não é só uma skin, justamente por conta disso. É um nome até que bem apropriado, bem sugestivo, né? Porque nós iremos decupar aqui o que eu acredito que tenha sido pensado pra ir idealizado, né? Pra elaboração dessas skins aí do Brow, indo muito além do Brow Stars, né? Pegando as referências mesmo, que vocês sabem que é o intuito do canal, que eu amo trazer pra vocês. Eu trago muita referência aqui. E já comenta aqui embaixo também a sua skin favorita, porque quem sabe ela não aparece no próximo episódio, tá bom? E pra começar, né, com o pé direito aqui, vamos de Director Buzz, que tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com essa season que tá finalizando aqui, né? E expor isso aqui pra vocês também é bem legal. Então vamos lá, gente. O nome da skin é Director Buzz, que em inglês ficou Director Buzz. Então tem o mesmo significado, né? Não tem muito o que se falar aqui. E agora, né, nós iremos aprofundar um pouquinho mais no tema. Você sabe qual é a função de um diretor? Muitos pensam, né, gente, que um diretor, ele só senta ali na cadeira dele, todo pomposo, sai dirigindo todo mundo, gritando com geral, com seu alto-falante, seu megafone, né? E não é bem assim. Ele é quem compõe toda aquela obra. Ele é a mente criativa por trás daquilo. E aí você deve estar pensando, mas tá, quem cria não é o roteirista? Sim, gente, mas eu tô querendo especificar a parte visual. Ou seja, quem vai transformar todas aquelas palavras do roteirista, né, aquele roteiro lindíssimo. Mas eu vou traduzir tudo isso que eu quero dizer e que eu quero expressar pra vocês, tá bom? Ele passeia por todas as áreas de um filme. Todas as cenas precisam de um check dele. Então ele ajuda na seleção da galera que vai participar do filme, também cuida da interpretação dos atores, do cenário que eles estão, do ângulo de câmera que tá filmando os atores, a luz que tá neles e por aí vai. E não é só ali na cena, na hora que ele manda não, viu? Depois dessas cenas filmadas, ele supervisiona toda a edição e até a montagem do trailer que a gente assiste. Resumindo, gente, ele é o grande condutor da obra, né? Ele conta com vários profissionais ali ao lado dele pra fazer as coisas fluírem e acontecerem. Mas é claro que nada passa senão o check dele, gente. Ele é que tem a voz final, quem bate o martelo e... ou pelo menos deveria ser assim, né? E agora vamos ver aqui essa skin, né, do vídeo de hoje. Diretor Buzz, gente. Vocês podem ver que ele tá todo pomposo aí, carregando o fardo nas costas gigantesco. E a responsabilidade de um diretor profissional de cinema de Hollywood tem tudo a ver com o tema dessa season, né, de Brawlywood. Muito sugestivo, né? Vocês podem reparar. Então eu amei. Quando eu vi essa skin, meus olhinhos assim brilharam. E eu tenho certeza que uma característica bem marcante nessa skin é a boina. E eu vou explicar um pouquinho da origem, assim, bem superficial pra vocês entenderem de onde veio isso e por que eles são tão famosos, assim, e caricatos, né, os diretores de cinema com essa boininha de lado. Ela se popularizou primeiro entre os militares, mas adiante o pessoal do mundo da moda e da arte começaram a usar pra personalizar os seus looks. E vale falar que um pintor aí, um artista super famoso que adorava esse estilo, né, gente, de colocar sua boininha de lado, era o Pablo Picasso. Isso mesmo. E aí transitou também entre outros universos que não só, né, da pintura, mas outras formas de arte como teatro, cinema. E muitos famosos diretores de cinema também usam esse estilo aí, né, gente, da boininha, como vocês podem ver. E o Brawlywood foi super certeiro em colocar também nessa skin maravilhosa do diretor Buzz. Seguindo, nós podemos observar que ele usa o clássico megafone aí, como vocês podem observar, pra ele conseguir dirigir todo mundo ali da cadeira de diretor dele, né, gente, sem ter que gritar e nem nada do tipo, aquilo ecoa. Como vocês podem ver na imagem, essa cadeirinha aí de diretor é algo muito caricato e quase que obrigatório nos sets de gravação, né, nos sets de filmagens, porque ela é leve e fácil de carregar, além de ser, assim, muito estilosa, né, gente? Quem não quer ter uma daquela? Agora, finalizando um pouquinho dessa história, vamos aqui pros ataques principais dessa skin, que são lindíssimos e tem muita referência. Nós podemos ver aqui que ele arremessa, né, gente, algumas folhas de roteiro e pedaços de fitas gravadas também. Muito bom, sério, genial. E no Super, é claro, ele arremessa uma fita de filme antigo. Meu Deus, como eu achei isso precioso! E eu vou deixar aqui passando na tela um pouquinho dessa fita de cinema, como que ela funcionava. Acredito que muitos de vocês nunca viram e nem sabem qual é a utilidade desse instrumento aí de trabalho tão valioso e qual a importância dele nos tempos antigos, né, e como eles permanecem, de certa forma, né, foi o que deu origem ao que nós vemos nos cinemas atuais. Então vamos lá, né, gente? Agora que vocês já sabem a função de um diretor, todo o background, né, dessa skin, bora pra loja aqui, ó, comprar essa skin, esse visual maravilhoso aqui, ó, loja estelar, então, Buzz diretor, muito bonito, tem animação, efeito, modelo de brawler, textura personalizada, sério, muito incrível, amei os óculos, a postura dele, ó, eu amo essa skin, sério, ó, vamos comprar, vamos comprar. Chegou, 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 chegou! Director Buzz aqui, pleníssimo, maravilhoso. Vamos colocar essa skin lindona aqui. Selecionado, muito bem! E bora jogar uma partida aqui pra vocês verem todos os efeitos, como funciona, e vamos lá, vamos lá. Eu vou aqui de combate duplo mesmo, gente, nesse mapa ruínas, que é muito bom pro Buzz. E se você não viu, né, meu vídeo de abertura de caixas, eu ganhei um item muito valioso aqui pro nosso Buzz, que faz total diferença, então vai conferir, o link tá aqui, aparecendo no card, em um desses lados. Vamos lá, a partida começando, estou eu e um El Primo. Raivoso, como vocês podem ver, e olha aqui, olha só esse ataque. É roteiro, é script pra todo lado, bora dirigir todos esses brawlers. E esse mapa aqui é muito bom pro Buzz, viu, gente? Muito bom, eu gosto muito desse brawler aqui. Opa! Não consegui fugir. Desistiu, com seis Power Cubs. Uma rosa, meu Deus, não esperava por isso, que plot, hein? Só vou levar ele ainda, se duvidar. Peguei, aí, lindo. Mas o Mortis voltou, como assim, gente? Não é possível, parece piada. Acho que a gente vai ficar a partida inteira aqui com os dois. Não, não, não. Já foi ali. Eu acho que é muito bom o Buzz nesse mapa. Peguei os dois, peguei os dois, pega de novo. Vai, 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 vai. Ai, ai, não. Pega aqui. Vai, vai. Nossa! Calma. Não, pra ter levado os dois ali. Mas o Spurge vai cair aqui. Vai, 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 primo. Vai esperar o amigo dele voltar, meu? Esperou. Foi isso que rolou aqui. Opa, cuidado ali com o outro Dyna. Somos a equipe mais forte, teoricamente, até agora, né? Olha, os amigos que estavam lá em cima estão aqui, né? Pleníssimos. Ninguém tá querendo saber de conversa não, hein, Embra? Peguei aqui o porto dela. Vou vir aqui por baixo. Vamos lá, vamos lá. Só tá o Spurge ali, coitado. Foi. Yeeey! Terminamos com 13 Power Cubs. A animação de vitória belíssima pra vocês, né? A animação de derrota também é muito legal. Vocês estão vendo aí. E eu não poderia deixar de finalizar esse vídeo sem trazer algumas indicações pra vocês que gostaram desse conteúdo. E a primeira indicação, um filme, né, gente, da vida e história do Walt Disney, que foi incrível. Além de um diretor, ele é visionário, empresário. Ah, ele é tudo esse homem. Ele é uma grande inspiração. É o Walt, antes do Mickey. Outro diretor que é muito renomado. É uma inspiração gigantesca pra mim, gente. Eu tenho certeza que, pelo menos, alguma produção dele você já assistiu. Mesmo não sabendo que é dele, né? As produções cinematográficas do Steven Spielberg. Sério, gente, é incrível. Aqui eu vou dar alguns detalhes pra vocês. Eu vou indicar aqui de forma alta, posso dizer assim, né? Jurassic Park, que são clássicos, né? São vários filmes. Tem Jurassic World também. Acredito que vocês devem ter assistido mais essa fase. Já adianto que o meu favorito é Jurassic Park 3. Gente, fez parte da minha infância. Tenho uma memória afetiva muito grande com esse filme. Então, fica aí as minhas indicações, as dicas. Esse é o intuito desse quadro. Sempre no final eu vou dar dicas pra vocês, né? Sugestões do que vocês podem assistir pra aprenderem ainda mais. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comentem aqui outras skins, como eu já pedi no início do vídeo. Mas é muito importante pra gente continuar essa série. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, né? Também ativar o sininho de notificações. Que semana que vem, né? Tem muitos vídeos muito legais aqui pra vocês no canal. Pra vocês acompanharem. Eu vou ficando por aqui. Essa é a minha deixa aí. Tchau, tchau! Tchau, tchau!